E aí, pessoal, beleza? Vamos falar hoje sobre a posologia rápida da dose de ataque e dose profilática de alguns medicamentos que nós utilizamos, né? Quando é que eu vou usar de ataque? Quando o paciente já chega com uma infecção instalada e continua terapêutica. Quando é que eu vou usar a profilática? Para prevenir situações de infecção no paciente que ainda não tem infecção. Pode ser imunossuprimido, diabético, já teve endocardite bacteriana, tem próteses valvares, etc. Então, esses pacientes a gente faz a profilática. A moxicilina, 2 gramas uma hora antes, profilática. Dose de ataque da moxicilina, 1 grama uma hora antes e continua 500 miligramas de 8 a 8 horas. Paciente alérgico, dose profilática de clindamicina, 600 miligramas. Dose de ataque de clindamicina, 600 miligramas também e depois continua 300 miligramas de 8 em 8 horas, tá? E se ele não puder tomar clindamicina, for hepatopata, azitromicina. Dose de ataque, 1 grama, né? Uma hora antes do procedimento e continua depois 500 miligramas por mais 4 dias, tá? Lembra que é dose única diária, azitromicina. Dose de ataque, também 1 grama uma hora antes e depois só no outro dia 500 miligramas. Então, são iguais as doses. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço pra vocês. Fui! Fui!